Em Tua presença quero estar E a cada dia vou louvar Tenho muitos motivos pra anunciar Que em breve vai voltar Em Tua presença estou, meu Senhor Faça de mim um vencedor Eu quero ser a luz por Ti sempre a brilhar Eu quero estar pronto para ouvir o Teu chamar Eu quero agradecer E entregar todo o meu ser Renove a minha vida e cumpra em mim o Teu querer Uma luz eu quero ser Em Tua presença quero estar E a cada dia vou louvar Tenho muitos motivos pra anunciar Que em breve vai voltar Em Tua presença estou, meu Senhor Faça de mim um vencedor Eu quero ser a luz por Ti sempre a brilhar Eu quero estar pronto Para ouvir o Teu chamar Eu quero agradecer E entregar todo o meu ser Renove a minha vida e cumpra em mim o Teu querer Uma luz eu quero ser Aqui estou, Senhor Aqui estou, Senhor Usar a luz por Ti sempre a brilhar Eu quero estar pronto para ouvir o Teu chamar Eu quero agradecer E entregar todo o meu ser Renove a minha vida e cumpra em mim o Teu querer Uma luz eu quero ser Uma luz eu quero ser Uma luz eu quero ser Amém.